Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, que é o nosso Jornal da Noite, o nosso Jornal das 8 horas da noite. Lembrando a você que temos o vídeo às 8 da noite, temos o vídeo às 6 da manhã e às 4 da tarde. Se você começar a assistir os três vídeos, você vai aprender muita coisa, juntos vamos aprender muitas coisas, então tente fazer isso. 6 da manhã, 4 da tarde e 8 da noite. A gente fecha com uma chave de ouro. E como não comentar sobre o que está acontecendo? Vá no comentário, diz para mim, você ainda apoia o Tarcísio ou você acha que o Tarcísio é um traidor? Você acha que o Tarcísio é um petista ou você ainda acredita que o Tarcísio é um bolsonarista? Vá no comentário, diga isso para mim, eu quero ver ali. Também vou botar um chat aqui para a gente tentar ver o que está acontecendo na visão de cada pessoa. Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito ainda, dê essa força para a gente, inscreva-se no canal, compartilhe, joga lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, joga nos grupos do Facebook, muitos grupos de Facebook lá, joga naquele grupo gigante de Facebook e vamos mostrar às pessoas o que realmente está acontecendo. E se você quiser ajudar o nosso canal financeiramente para cobrir aqui, estamos buscando uma internet nova que supostamente vai chegar agora no verão, ela vai ser um pouco mais cara, vai ser mais ou menos, não sei, uns cento e poucos por mês, uns 130 dólares por mês. Então vai ser interessante porque vai ser muito melhor e os vídeos não vão atrasar mais, não vai ter esse problema de dar umas paradinhas às vezes. Então ajuda a gente aí, é o vidagringapix.com, quem quiser ajudar. Pessoal, o mais interessante que está acontecendo é o seguinte, eu quero que você preste atenção no que eu estou falando e eu quero que você faça suas próprias análises. Você tem que, eu vou jogar para você algo que está acontecendo e eu quero que você durma com esse barulho, quero que você pense no que eu estou mostrando para você. Porque, ontem, nós tivemos vários ataques ao Tarcísio, o Tarcísio foi atacado no dia de ontem, várias pessoas aí no comentário dizendo que o Tarcísio é traíra, é petista, é comunista, é trair o Bolsonaro, facada nas costas e muitas outras coisas. A minha posição é bem simples, se o Tarcísio for um outro Dória, o Bolsonaro dirá que sim. Essa é a minha posição. O Bolsonaro, que eu vi, se aproximou ao Tarcísio, conversou com o Tarcísio e disse abertamente com todas as palavras para que eu e você apoiassem o Tarcísio. Agora, por que será que tudo aconteceu isso no dia de ontem? Será se todo mundo está criticando o Tarcísio realmente por causa da questão da reforma tributária? Então, o Tarcísio, na reforma tributária que a maioria de nós nem lemos, a gente acredita que o Tarcísio virou um traidor? Na minha opinião, você tem a esquerda e você tem a direita que não gostaram dessa reforma tributária. Tem várias partes dessa reforma tributária que foi do próprio presidente Bolsonaro que foi implementada nessa nova e tem uma parte da esquerda. Então, a direita não gosta, a esquerda não gosta. Quem está gostando, então, quem fez isso passar? Eu expliquei para vocês que essas leis, qualquer coisa que chegue na Câmara, que ela seja globalista, ela passa. Ou seja, você vê que tanto a esquerda não gostou, porque a esquerda não gostou questões de, por exemplo, as igrejas serem isentas aos impostos, a esquerda ficou pé da vida com isso, a direita ficou pé da vida com milhares de coisas, mas o centrão, a direita limpinha, os tucanos gostaram. Então, por que será? Então, não foi a vitória do Lula, foi a vitória dos globalistas. Foi a derrota do Lula, a derrota do Bolsonaro, digamos assim, mas foi a vitória dos globalistas, não foi a vitória do Lula. Entendeu? Mas por que tudo isso? Aí eu estava lendo essa matéria aqui, eu quero que você comece a entender o que a gente está falando. Olha isso aqui. Novas pesquisas, traz boa notícia para Lula e excelente notícia para Tarcísio. Isso aqui, uma notícia feita antes de ontem. Antes de tudo quebrar. Entendeu? Aquela notícia já estava pronta, foi solta, e aí começou a quebrar tudo. Antes de ontem. Entenda. Entenda isso. Então, eles viram essa notícia. E olha o que a notícia diz. Vamos lá. Vou ler aqui para você. Uma nova rodada de pesquisa Atlas, divulgada nessa quinta-feira, dia 6. Então, essa nova pesquisa Atlas, divulgada no dia 6, ela diz que, por exemplo, eu vou fazer aqui a análise, a gente não paga para a revista, mas eu já li essa matéria. Ela fala o seguinte, que Lula, tem algumas pessoas que ainda gostam do Lula, mas só 6% das pessoas dizem que a Venezuela é realmente uma democracia. Existe algo bom para o Lula, olharam muito ruim para o Lula. Mas no Tarcísio, 60% dos pesquisados, eles dizem que Tarcísio é uma ótima opção para São Paulo, para ser reeleito como governador de São Paulo, e também para ser presidente do Brasil. O que nós temos que entender aqui é você também tem que concordar comigo, e olhe que eu nunca fui um... A minha preferência sempre foi o Zema. Se você segue minhas lajes, você sabe que sempre que a gente fazia... Olha, quem... Sempre fui assim. Pessoal, quem você prefere para o presidente 2026, que o Bolsonaro está fora? A maioria dizia o Tarcísio, algumas pessoas diziam a Michele, e eu sempre falava o Tarcísio, o Zema, com as três, quatro pessoas. A grande maioria era Tarcísio. E eu sempre falei para vocês que, olha, eu vou apoiar o Zema, eu quero o Zema, minha preferência é o Zema, mas eu iria esperar o presidente Bolsonaro apontar. A nossa direção é o presidente Bolsonaro, é a liderança da direita. O Bolsonaro fala assim, vamos com a Michele, a gente vai com a Michele. Mas a sua preferência é Zema? Se o Bolsonaro apontar a Michele, eu vou com a Michele. Ah, então o Bolsonaro aponta a Tarcísio. Se o Bolsonaro apontar a Tarcísio, eu vou com o Tarcísio. Mas, Fábio, a minha preferência é a Michele. Não, a gente tem que seguir a liderança da direita. Nós temos que botar o nosso orgulho de lado e nós temos que ter maturidade política para seguir a direita, para que a gente tenha uma vitória em 2026. Então, essa é a jogada. Então, mas o interessante é que eu era um dos únicos que era pro Zema e a grande maioria era Tarcísio. Então, todas as pesquisas que foram feitas até o dia 6, levantavam o Tarcísio como o grande favorito para ganhar 2026. Uma coisa que está muito longe. E aí, cria-se narrativas para separar o Tarcísio do Bolsonaro. Aí eu te faço uma pergunta. Será se isso não é uma armadilha? Será se a esquerda não está vendo que o Tarcísio com o Bolsonaro, ele irá ganhar fácil essas eleições? E aí, a única forma da esquerda derrubar o Tarcísio é separá-lo do Bolsonaro? É criar invenções? É mentir? Começaram a falar um monte de mentira? Você sabe que eu sou um crítico do Tarcísio, que eu critico a todos. Eu sempre falei para vocês que é menos devoção a político e sejamos mais cidadão. Então, por exemplo, quando um político erra, eu critico. Mas criticar um político não quer dizer que eu abandone o político. Quer dizer que eu quero que o político entenda que ele está indo no caminho errado e a minha crítica é construtiva, é uma crítica pontual para que ele venha a se direcionar. se a gente não critica um político quando ele começa a caminhar na direção errada, ele não vai se consertar. Esse que é o problema. É a mesma coisa que você pensa num filho. Você não corrige o seu filho por você ser mal ou não querer o seu filho. Você o corrige para consertar, para que ele ande no caminho certo. É assim. Os políticos, a gente tem que fazer isso. Não que o político seja seu filho. Mas é mais ou menos isso. Se você gosta do político, você o critica, críticas construtivas para direcionar para o caminho certo. E é isso que eu sempre fiz. Mostrei para vocês que o Tarcísio, ele é aquele cara que será bom para o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. E ele destruiria o Lula. Não tenho dúvida disso. E o Lula já disse que quer vir para a reeleição em 2026. Só que, se a esquerda conseguir rachar Bolsonaro e Tarcísio, aí a gente começa a ter problema para ganhar 2026. Ah, Fábio, é só jogar o Tarcísio fora e escolhe o outro. Não é assim. Não é assim. Porque a direita dividida vai ser muito difícil ganhar. Mas, Fábio, se a gente tirar o Tarcísio, a gente escolhe o Zema. Aí fica Zema-Bolsonaro. Mas se Tarcísio não estiver apoiando essa questão, fica difícil. Por isso que o Zema acabou agora saindo. Tem a matéria aqui que a gente vai dar uma olhada. Deixa eu ver a matéria aqui do que a gente viu aqui hoje. Que a gente vai fazer um giro de notícia aqui. Mas olha essa matéria aqui. O Zema busca aliança com adversários do PT para disputar a presidência de 2026. Então, o Zema está se aproximando ao Tarcísio. O Tarcísio, na minha opinião e na opinião do presidente Bolsonaro, é antipetista. Na minha opinião, até o momento, existem muitas coisas que a gente não entende. Mas pode ser uma armadilha petista para que a gente divida. Porque eles viram que o Tarcísio vai ganhar as eleições. Então, eles precisam fazer algo para parar esse crescimento do Tarcísio. E pode ser que seja essa armadilha. Se você separa o Tarcísio do Bolsonaro, você verá que o Tarcísio vai perder força. E perder força só beneficia ao PT. Então, isso que a gente está vendo nesse momento pode ser uma grande armadilha. E eu falei para você, Fábio, qual vai ser a minha posição? Cara, espera no Bolsonaro. Quando o Dória começou a fazer um montão de cagada que a gente criticava o Dória, o Bolsonaro se posicionou. Mas o Bolsonaro ontem se posicionou em favor ao Tarcísio dizendo, olha pessoal, vamos dar um voto de confiança para o Tarcísio. O Tarcísio tinha uma opinião diferente, mas opinião é o que nós temos. Eu e você temos opinião diferente. Não quer dizer que o Tarcísio seja um petista. Foi o que o Bolsonaro diz. Se você discorda, como é que você está discordando com o Bolsonaro também? Então, a opção é sua. Você tem todo o direito de discordar. É o que eu falei, o Tarcísio tem o direito de discordar, eu tenho o direito de discordar, todos nós temos o direito de discordar. Mas o que acontece é o seguinte, o Zema está buscando a ajuda do Tarcísio porque tudo indica que Tarcísio vai vir para a reeleição em São Paulo e o Zema para presidente e o apoio do Bolsonaro. Só que nós teremos esses três canhões, que é o Bolsonaro, Tarcísio e Zema, juntos para a gente destruir essa esquerda de uma vez por todas. Então, eu quero que você pense nesse raciocínio. É coincidência que depois de pesquisas apontarem que o Tarcísio é o grande favorito de ganhar 2026, tudo estoura dizendo que Tarcísio é trair a inimigo e etc. você acha que é coincidência ou você acha que pode ser uma armadilha, uma jogada para diminuir essa aprovação gigante que o Tarcísio tem. Lá no comentário diz para mim o que você pensa disso porque é uma coisa interessante. Aí, por exemplo, sai essa matéria aqui em todos os lados. Todos os lados saiu essa matéria aqui. Urgente! Governo Tarcísio pede para aumentar em 8.000% multa de Bolsonaro. Aqui a manchete está escrita errada, tem dois em 8.000% do governo Bolsonaro. É uma matéria tendenciosa, uma matéria quando a matéria é tendenciosa, então é um fake news, é uma matéria mentirosa. porque as pessoas que estão lendo essa matéria aqui, elas estão entendendo que é o seguinte, o Tarcísio mandou multar o Bolsonaro em 8.000%. Está vendo a criação da divisão? Está vendo a armadilha sendo jogada? A mentira sendo jogada? Quem é que multou o Bolsonaro? PGE. Quem é PGE? Cara, PGE é o órgão responsável pelo Estado de Bolsonaro, do Estado de São Paulo. É um órgão que está junto ao governo, mas ele não é do time do Tarcísio. Ele não pode seguir as ordenanças, não é uma polícia privada do Tarcísio para julgar o que o Tarcísio quer que ele julgue. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Então as pessoas têm que entender que vocês podem estar caindo numa grande armadilha, numa grande jogada, para que o Lula vença em 2026. O Lula diz que vem para a reeleição. As pesquisas mostram que Tarcísio é o grande campeão. E agora começam a querer dividir Tarcísio e Bolsonaro. Você pode ter discordâncias com o Tarcísio, críticas, como eu tenho. Eu tenho muitas críticas ao Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio é mais técnico do que ideológico. Eu acho que nós precisamos ter um balanço, um equilíbrio. sermos técnicos e ideológicos. Porque se você não for ideológico, você não vai entrar na guerra cultural. Se você não entra na guerra cultural, a gente vai perder a guerra cultural. E é um problema sério. Então nós precisamos disso. Mas não caia em armadilha. Eu quero que você pense no que eu estou falando. É uma coincidência de que o grande favorito para estar é Tarcísio Michele, Tarcísio Zema para ganhar a presidência em 2026, de repente, todo mundo começa a criticar dizendo que ele é petista e quer separar ele do Bolsonaro. Isso pode ser uma tremenda de uma armadilha. É só isso que eu queria que você entendesse. Vamos lá. Um giro de notícia. Gugu nega pedido de MPF e mantém vídeo de pregação de André Valadão. Quer dizer, é a censura, a censura, a porta aberta no nosso Brasil. Gugu bateu de frente e falou, vai continuar o vídeo. E estão todos pedavidas lá os togados. Bolsonaro cria perfil na nova rede social de Threads e já tem a soma de 500 mil seguidores. Caramba, 500 mil. Eu não sei se você ainda tem a conta. Eu ainda não tenho a conta no Threads. Eu não sou um cara que curto muito Twitter, esse estilo de rede social. Então, por isso que eu não tenho. Mas, aqui nos Estados Unidos já tem muitas críticas que eles já censuraram vários perfis aqui, bolsonaristas. Mas é interessante, a gente está em todas as redes sociais. Olha isso aqui. Pesquisa Atlas Intel, Tarcísio é preferido na direita para 2026. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Tarcísio preferido pela direita para 2026. Você acha que essa divisão não vai prejudicar tanto a direita quanto, ou tanto Bolsonaro quanto o Tarcísio? Você não vê que isso pode ser uma jogada para dividir a gente? Porque a jogada deles, eles estão vendo, olha aí, Tarcísio favorito. Eles não querem o Tarcísio como favorito. Eles não querem o Tarcísio. Imagina uma junção de Tarcísio e Zema. Cara, seremos imbatíveis se tivermos Tarcísio, Zema e Bolsonaro. Se a esquerda conseguir dividir, separar, quebrar Tarcísio, Zema e Bolsonaro, tirar qualquer uma dessas três peças, nós já teremos dificuldades em 2026. Essa que é a jogada. Entenda isso. Cotada para presidir comissão de trânsito da OAB, teve carro apreendido sem CRLV e com 31 multas. Esse é o Brasil. Agora, ela é especialista em pessoas que dão volta, pessoas que não pagam multa. Então, ela vai conseguir realmente ver quem paga e quem não paga, porque ela sabe. Gilmar Mendes suspende processo contra Arthur Lira em caso de kits de robótica. É aquela coisa, eu sempre falei para vocês que o STF, na minha opinião, é mais para o lado globalista, o Lira é globalista, é uma mão limpando a outra. Aqui já falamos sobre isso. Lira diz que Bolsonaro Lira diz a Bolsonaro que a amizade com o Tarcísio deve ser preservada. Concordo plenamente e o Bolsonaro tem preservado essa amizade, o Bolsonaro tem estado junto com o Tarcísio e até que o Bolsonaro diga olha, o Tarcísio é um traíra, nós estaremos apoiando o Tarcísio. Por quê? Porque eu cada vez mais me convinto que é uma jogada da esquerda para separar esses três grandes jogadores da política brasileira no momento. Bolsonaro jogando por fora, Tarcísio e Zema jogando por dentro. Eu acho que essa é a jogada que eles estão comendo. Aqui, Neumani pinto na cruzué a eminência parda do populismo sem povo. Cara, isso aqui é sensacional. O Lula e a Janja e o populismo sem povo. Eles são primeiros populistas que eu vi na minha vida que não tem povo no Brasil. É igual aqui nos Estados Unidos. Você tem o Biden, super populista sem povo. Como é que você é populista sem povo? Aí você pode dar uma gargalhada. André Messigla na cruzué. Você será censurado. Isso aqui é um perigo que nós estamos passando agora no nosso Brasil. Por quê? Porque aquela PEC da censura que foi jogada no lixo, parabéns aí aos nossos deputados, ela está sendo nos bastidores sendo remontada. Deixa eu falar para você uma das estratégias políticas mais velhas que às vezes você passa despercebido de você. O político ele faz uma PL, ele quer criar uma lei. Aí ele faz uma lei, ele faz uma lei assim, e na lei ele coloca um boi de piranha. Ele pega uma lei com vários pontos e um dos pontos é um tremendo do boi de piranha. Uma coisa ridícula. Mas qual a intenção? A intenção é exatamente essa. É você colocar um boi de piranha entre todas as leis para que os deputados lutem contra o boi de piranha. Lute, 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 tá bom, a gente vai tirar o boi de piranha. Aí tira o boi de piranha. O boi de piranha foi tirado. Só que o propósito sempre foi esse. Era lutar com os opositores para os opositores tirar o boi de piranha e passar o resto. Então o relator ele nunca na verdade quis passar o boi de piranha. O boi de piranha era só uma jogada para deixar os opositores contentes para que não passasse como estava. Tá bom, você quer tirar isso? Tá bom, vamos entrar em acordo, vamos entrar em acordo. Eu tiro aqui essa parte, o boi de piranha e o resto passa. Tá bom, concordamos. E ele ganha. A intenção é essa. Então, por exemplo, essa lei que ia ser a lei da mordaça que foi jogada no lixo, ela está sendo implementada pouco a pouco. Nós precisamos observar, porque é isso que eles querem, se perpetuar no poder. Câmara conclui votação de reforma tributária. Você sabe que ele passou. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte, passou, passou. Só que eles mudaram várias coisas. Então, o que era? A nossa questão tributária no Brasil, ela era horrível. Com essa nova reforma, ela ficou ruim, porque eles trocaram algumas peças importantes. Então, era super horrível, ficou ruim, porque eles melhoraram algumas coisas. E continuam melhorando algumas coisas, tá? Então, a gente vai ter que esperar ela vai para o Senado, provavelmente o Senado também troca algumas coisas, volta para a Câmara, arruma algumas coisas, e aí passa no Senado, passa na Câmara, vai e o presidente Lula assina. Aí nós saberemos total mesmo o que mudou, o que não mudou. Claro que nós, da direita, somos contra, porque o que a gente quer é baixar o imposto. E esse imposto não está abaixando, está aumentando. Então, isso é um problema. Então, mais ou menos, é isso aí que a gente tinha para falar para você hoje, tá, pessoal? Eu quero que você realmente entenda o que eu estou falando e tenta analisar, mas não com o fígado, mas com a sua cabeça. Por que será que depois, agora, que o Tarcísio era tão cotado para ganhar em 2026, todo mundo se levantou contra ele? Abra os olhos, tá bom? Abra os olhos para entender o que está acontecendo. Então, Deus abençoe todos vocês, que você tenha um dia maravilhoso, uma noite maravilhosa, e amanhã, às seis da manhã, estaremos de volta com você para levar assuntos interessantes a você. Seis da manhã, quatro da tarde e às 20 horas. Vou colocar aqui embaixo o nosso grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar no WhatsApp, está ali embaixo para você entrar. Tchau, tchau. Deus abençoe todos vocês.